Eu sou o Raider da Patrulha Canina! Eita-piii! Ninguém liga! Ninguém liga! E você sabe quem? Quem sou eu? Você sabe quem sou eu? Acertou, parabéns, Raider! Você é inteligente! A Bela e a Fera! Você é a Fera! O quê? Ah, não! Eu vou acabar com você, garotinho! Não vai! Você não vai pegar o Raider, porque eu sou tão rápido quanto um cachorro! Au! 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 Patrulha Canina! Patrulha Canina! Isso é divertido! Ali está, gente! Patrulha Canina! Patrulha Canina! Patrulha Canina! Patrulha! 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 A pedra! Ei, moço! A menina pedra! Ele não era de pedra, gente! Esse era o arão de inimigo da Patrulha Canina que odeia cachorros! Eu tive que derrotar ele! Olha só! Vamos brincar de... Unidunitê! Unidunitê! Eu adoro esses tipos de brincadeiras! Respira! Eu acho que o Raider está tendo gastrite nervosa! E agora ele vai ter que começar um tratamento! Ele vai brincar choro! O que será? Ele está com muita sofreria! Nossa, gente! Desculpa! Eu tive um ataque de pânico e agora voltei ao normal! E a gente pode continuar na nossa super aventura! Caraca! Esse é o seu normal? Vamos! Sim, agora é! O que nós vamos fazer no vídeo de hoje? Vamos apontar uma... Pode falar, Lequina! Ah, eu não sei! Eu estava pensando em algo radical, sabe? Algo que me tirasse da rotina! Ah! Encontraram os cachorros da Patrulha Canina dentro do esgoto! Yeah! Vamos fazer isso! Eu vou procurar os cachorros Rebel e Sky no vídeo de hoje, pessoal! Então, se você ama Patrulha Canina... Se você ama Patrulha Canina, se inscreve, deixa o like e comenta! Se você odeia Patrulha Canina, você não faz nada! Só olha, tá bom? Então, agora, bora para o esgoto procurar os meus cachorros preferidos da Paw Patrol! Mas eu acho que nós podemos ir para o esgoto usando uma moto e apostando em corrida! Tá, 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 tá! Mas, Ryder, me responde uma coisa! Você tem namorado? A gente vai encontrar os cachorros da Patrulha Canina, né? É! Mas eles são os seus cachorros! Quer dizer que você deixou eles desaparecidos? Não, você pode adotar, se quiser! Isso significa que você é um péssimo dono, você não sabe cuidar dos animais! Caramba, o Ryder é um desumano! Eu não sou desumano, só porque eu me recontosso na moto! Olha só, eu consigo cuidar dos meus cachorros, mas eles são super heróis e eles saem por aí igual uns malucos, querendo derrotar inimigo! A culpa não é minha se eles se perdem! A Alequina foi de ralo! Vamos lá, bebê-aranha, eu e você! 3, 2, 1, super corrida, pau, patrão! Patrulha Canina, Patrulha Canina! Eu sou o Pennywise e eu vou fazer o Ryder vir até aqui, para eu capturar o Rumble e a Sky e fazer pirulito dela e ele vai virar uma linguiça! Olha o Pennywise está ali, que isso? Cadê o Rumble e a Sky e Pennywise? Ele está dentro do seu botão! Ai! Ele me puxou com força! Não! Gente, a gente precisa acabar com esse Pennywise! Chuta, chuta, chuta! Chuta, chuta! Chuta, chuta! Você é um vilão mais dojento que eu já vi na minha vida! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele, toma Pennywise! Corrupto! Olha esse palhaço! Toma ele! Eu corrupto! Aqui, filho! Toma sua cerveja aqui! Toma sua cerveja! O inimigo dele é fogo, filho! Toma! Não é nada! Isso! A fraqueza dele é o fogo! Toma, Ryder! Toma! A moto vai explodir, filho! Faz isso! Tira a moto! Tira a moto! Eu não sou seu filho! Eu não sou seu filho! É, eu não sou o bebê-aranha! Corre, corre, corre! Ah, não, Ryder! Como assim? Eu não entendi! O bebê-aranha é seu filho! Não, não! Com essa promoção! É, porque como tá eu de homem, você de mulher e ele de criança, eu achei que talvez nós pudéssemos nos chamar uma família! Ah, só por isso é um casal! Ah, tá! Entendi! Você tem namorado? Mas, gente! Eu tô muito feliz, porque, olha só, a gente conseguiu acabar com Pennywise! E você acredita que ele era o meu vilão mais temido? Deixa eu fazer o medo dele! Eu achei que aquela lente que ele comprou, ele comprou na Shopee, porque é muito feia! Ai, moca! A gente nem sabe o que ele queria e matou ele! Ah, é verdade, né? Sabe quem é o primo dele? Ah, o primo dele? O Timon Gorgon, do Stranger Things! Ele vai aparecer aqui! Passada! Não, ele não vai aparecer aqui, só vai aparecer agora o Rubble, mas eu espero que o Rubble seja do bem! E a Sky, que a gente já tem que encontrar! Vamos encontrar! Será que vai ter barulho de cachorro aqui na edição? Aí, vamos embora! Cadê, cadê? Sky, Rubble! Rubble! Aparece, cachorrinho! Eu tenho um biscoito de Scooby pra você! Eu tenho muito amor e carinho pra oferecer, venha! Sério? Quer namorar comigo? Vai, quer dizer, Rubble, Sky! Sky, ai, que fofinha que ela é, gente! Eu quero, eu quero levar pra minha casa! Eu quero levar ele! Ai, gente, que fofo! Mas por que o Rubble tá todo sujo? Ué, deve ser coisa do Pennywise, você sabe, né? Não é à toa que eu tenho pavor daquele carinha! Ô, Rubble, como é que você tá? Você tá tudo bem? Fala alguma coisa, Rubble! E aí, meus queridos do Zerg, Scorpio, bem-vindos a mais um vídeo, galera! Se a gente hoje é o estudo desses boscos pra caramba! Olha aqui, meu Deus! Yes! O Rubble tava amaldiçoado porque... Será que é a Sky? A Sky? É! Sky? Fala... Late, Sky! Late! Late! Sky? Late! Sua cadena! Gente, ela... Vem, Sky, vem comigo! Vem, Sky! Eu amo! O nome da Sky agora vai se chamar Melody! Eu adorei! Muito lindo! Vem, Melody! Ah, ela é tão fofa com essa asinha que ela tem! Será que ela voa? Vamos botar ela lá em cima do prédio e mandá-la voar? Hein? Vamos botar ela! Vamos botar ela no topo do... Ah! O Rubble! O Rubble! O Rubble tá ali! O Rubble sobreviveu! Não! O que é que você quer, Rubble? Por que é que você tá perseguindo a gente e postando stories, meu? Será que tá com o Nuno alto? Pois, esse mod é muito massa, vai embora! Bora, bora! Desce essa porcaria, meu jovem! Que isso? O que é isso? Te chamou de porcaria, bebê-aranha? Porcaria? Ah, Rubble! Yes! Pega a bolinha! Vamos lá! Vamos! Vamos! Pra onde que a gente vai? No prédio! A gente vai levar... Isso! Ela vai voar com a sua superlestra! Não, acho que eu tive uma ideia melhor! Sabe o que eu acho que vou ter que fazer, gente? Eu vou ter que prender eles! Eles estão amaldiçoados pelo Pennywise ainda! Pra limpar! Não, a gente vai ter que dar uma vacina no bumbumzinho deles! Sabe o que é bom? Sabe o que é bom pra isso? É tomar banho com folha de bouldo! Ah, minha avó sempre dizia isso pra mim! É muito bom mesmo! Tira mal o olhado! E esse bouldo é bom pro estômago! É, pra Grave Street! Vamos lá, então! Vamos prender eles na jaula, a gente dá um banho de bouldo neles e aí eles vão ficar melhores do Pennywise! Vamos! Vamos lá, então! Vamos por aqui mesmo, nesse Instagram aqui, ó! Aqui? É! Meu Deus, olha isso! Puta que pariu! O Rumble tá preso em uma! E a Sky tá presa em outra! Sim, agora eles vão poder voltar ao normal! Sim, vamos dar um banho de bouldo neles! Vamos fazer uma cruza! Aqui, ó! Yes, toma aqui, Sky! Volta às suas origens! Volta a ser o que você era! Pronto, agora eles estão do bem de novo! Pessoal, nós prendemos esses cachorros, mas está tudo certo! Eu espero que vocês amem a Patrulha Canina! Se você odeia, só olha! Tamo junto, até a próxima! Tchau!